Eu vim falar de uma fé Que move montanhas Quebra as cadeias Esta é a fé No Filho de Deus Filho de Deus No momento da dor O Senhor me ajudou Porque eu acreditei Eu acreditei O Senhor me ajudou Porque eu acreditei Eu acreditei Na autoridade Foi pela fé Que o homem seco Em meio à multidão Clamou Jesus Foi pela fé Que Abel Que Abel Ofereceu a Deus Sacrifício melhor Sacrifício melhor No momento da dor No momento da dor O Senhor me ajudou O Senhor me ajudou Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei O Senhor me ajudou Me ajudou Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei E a bênção ofereceu a Deus sacrifício melhor Sacrifício melhor Pela fé eu movi montanhas Pela fé eu venci o mundo Pela fé eu fui salva em Cristo Pela fé eu vivo em Cristo Pela fé que o homem cego Em meio à multidão Amor a você Pela fé Pela fé Pela fé E a bênção ofereceu a Deus sacrifício melhor Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé E a bênção ofereceu a Deus sacrifício melhor Pela fé Pela fé Que a bênção ofereceu a Deus sacrifício melhor Sacrifício melhor Pela fé 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 Pela fé